Eu desenvolvo um trabalho junto ao sistema de justiça criminal, então no meu dia a dia, o meu cotidiano é a de vivências a respeito das pessoas que passam pelo Fórum de Justiça, que passam por todo esse sistema, que é um sistema muito dramático. As vidas daquelas pessoas realmente acabam sendo pautadas muito pelo que a justiça diz que pode ou não pode e aquilo que elas devem fazer ou não fazer. Legenda Adriana Zanotto